Fala pessoal, tudo bem? Já tiveram oportunidade para reparar que tem pessoas que tem menos técnico que você menos habilidade que você não tem o conhecimento que você tem não tem entrega, não tem a honestidade que você tem e faz mais sucesso que você isso tudo porque você tem medo de ser vendedor você não tem que ter medo de ser vendedor você tem que ter medo de ter um produto de excelência e outra pessoa tem um produto ruim de fazer mais venda que você isso tudo porque você não usa as palavras certas você não usa os gatilhos mentais então pare de reclamar, vamos refletir virar o jogo, vamos fazer o seu blend eu sou Alex Guedes e eu ajudo o dentista a aumentar o faturamento através da periodontia dia 30 do 3, vamos ter nosso aulão de periodontia de alta performance às 20 horas no nosso canal do Youtube clica aqui e se inscreva também tem lá o link na nossa bio até mais, tchau tchau